Achei 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A cantante toféron Fájigidi goni Koko nino égbe a gerigé Dansa ki é moche Koko nino égbe a gerigé Koko nino égbe a gerigé A cantante toféron A cantante toféron Nino égbe a gerigé A cantante toféron Koko nino égbe a gerigé A cantante toféron Amém. 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 O belau, o belau O belau Mãe de mim, a chiu a giu Isso é a caminho, o belau Isso é a caminho, o belau Isso é a caminho, o leu O belau Mãe de mim, a chiu a giu Isso é a caminho, o belau Mãe de mim, a chiu a giu O belau O belau, o belau Essas anjãs a caminas O belau Amém. 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 O que é que eu sou? Então vamos lá. M.I.O 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 Tchau